Primeiro dia de trabalho do novo gabinete francês. A maior novidade é a chegada do novo ministro da cultura, Frédéric Mitterrand, sobrinho do último presidente socialista da França. O jovem Mitterrand é conhecido por suas visões de direita, mas o nome carrega um peso. Por isso, a escolha do presidente, Nicolas Sarkozy, foi bem-vinda pela oposição. A titular da pasta, Michela Lyot-Marie, foi nomeada para a justiça no lugar de Rachida Dati, que vai deixar o governo para um mandato no Parlamento Europeu. Rachida, a primeira mulher muçulmana a ocupar um cargo de tamanha importância, é uma entre oito ministros que foram substituídos. A secretária de Estado, encarregada dos direitos humanos, Ramayadzi, vai ficar no governo, mas assume a pasta dos esportes. Nora Berra foi designada secretária de Estado para assuntos dos idosos e Marie-Louise Penchart, secretária de Estado para assuntos de territórios ultramar. A mudança foi decidida depois da vitória do partido do governo nas eleições europeias de 7 de junho. A equipe que vai fazer parte da segunda etapa do mandato de Sarkozy já foi escalada. Resta saber se o desempenho vai agradar os franceses. Resta saber se a gente precisa esforçar um0000, Resta saber se a gente espera de forma melodies moderna.